Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Gente, não reparem o barulho de obra que vai ter no fundo desse vídeo aqui porque o vizinho aqui tá quebrando tudo pessoal Bom meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês algumas plantas únicas que eu tenho na minha coleção, que eu não tenho pra venda que eu só tenho uma unidade, que eu coleciono aqui tem no nosso jardim, enfim, então vou mostrar pra vocês algumas espécies e vou falar o nome delas pra vocês também, tá? Então se você não é inscrito já se inscreva, deixa o like aí pra nós e bora pro vídeo Pessoal, deu uma chuva tão forte aqui essa noite que tem os nossos berçários aqui, estão no tempo, tá vendo? Ó, eles estão bem na beirada da estufa, olha só do lado de fora Então, deu um temporal tão violento, eu falei, nossa, vai bagunçar tudo e realmente, ó, algumas folhas bagunçaram ali mas enfim, foi mínimo estrago eu pensei que fosse ser uma coisa muito pior Olha aí pessoal algumas plantas daqui a pouco já vão ser transplantadas desses berçários aqui também mas graças a Deus o estrago foi mínimo Olha essa matriz aqui, gente olha quantas mudinhas, ó ela demora um pouquinho pra chegar desse tamanho aqui mas quando ela aponta assim, ó, muda formada daí ela dispara e crescer, pessoal ela demora, vai lentinho até sair depois que sai aí ela vem olha que beleza que tá ficando Graptoveria Agora já essa daqui, gente, ó é uma Multicaules Olha quantos brotinhos essa saiu rápido ela tem essa característica mesmo ela dá muitos bracinhos Agora esse berçáriozinho desse Edungivo aqui deu uma castigada ó, que água que tá escorrendo ainda Olha aí pessoal olha essa parte aqui deu uma bagunçada Olha aí Acontece, né gente? Então vamos lá Então vou começar a mostrar pra vocês as espécies Então, bora pro vídeo A primeira espécie que eu quero mostrar pra vocês quem tá inscrito aqui no canal faz tempo já conhece é essa pata de urso variegata Olha que coisa linda, pessoal É uma planta muito desejada Muita gente tem dificuldade no cultivo da patinha de urso aí Mas ela é uma planta Pelo que eu reparei assim Eu rego um pouco mais do que as outras, pessoal Ela pede um pouco mais de água, tá? Depois que você pega a mão aí você não mata mais nenhuma Mas no começo eu perdi muitas patinhas de urso, pessoal Então se isso acontece com você é normal, tá? É, vale de aprendizado Nada é em vão Olha que linda essa variegação No sol ela fica um pouco transparente Fica muito linda Eu tô com outra luz aqui, ó Não sei se dá pra ver Ao vivo aqui dá pra ver bem, pessoal Ela fica aquela parte ali onde falta a coloração Fica um pouco translúcida Muito linda Agora a segunda adquirida recentemente Que eu também só tenho essa Planta única é essa aqui, ó Euphorbia obesa Agora tem um outro nome, pessoal Que eu não vou lembrar pra falar pra vocês É uma Euphorbia obesa orgia, se eu não me engano Olha que coisa linda, pessoal Ela dá muitas dessas bolinhas aqui, ó E ela já tem um caule bem grossinho, ó Olha que planta incrível Muito legal, gente Euphorbia obesa Mas uma planta muito particular que nós temos aqui É essa Paqueveria Então, pessoal, isso aqui é uma Paqueveria É Sheidrick Eu não sei direito a pronúncia Eu não tô colocando os nomes aqui pra vocês, pessoal Porque, como eu sempre falo aqui Não vai dar tempo de editar Porque a gente tem muito trabalho hoje Apesar de ser domingo Mas eu estou apresentando pra vocês Futuramente vamos fazer um vídeo Identificando suculentas Aí eu vou editar Tudo certinho Já tem dois aqui no canal Inclusive é o vídeo mais visto do nosso canal É o Identificando Suculentas 2 Se você não viu, então vai lá Porque a gente identificou muitas suculentas Bom Esse daqui, ó Essa Paqueveria Ela não é uma planta tão incomum, tá Você encontra ela até Ela é muito linda Só que ela tem Essa roseta aqui Geralmente ela cresce grande Sabe Então essa formação aqui, ó Meio colônia É uma coisa rara de acontecer, pessoal Quando eu identifiquei Eu já logo coloquei pra minha coleção Algumas partes ali estavam cristatando Mas aí não cristatou muito Ficou dessa forma Começou dar ramificações E esses brotinhos não crescem, ó Eles vão ficando assim Só aquela ali que é a muda mãe Olha que lindo, pessoal Coloquei nesse vazinho de bonsai Ó, vazinho pequeno Vou deixar aqui por um bom tempo, pessoal Porque eu quero manter ela desse tamanho Não quero que ela dispare e crescer Creio que se eu colocar num vaso maior Ela vai aumentar o seu tamanho Então Tô preservando ela assim Paqueveria Agora, pra quem também é inscrito aqui Faz tempo Já viu essa planta várias vezes Essa daqui É nossa Echeveria cetosa cristata Olha isso, pessoal Essa daqui é o xodó Essa eu não vendo Não troco Não faço nada Olha isso Ficou uma árvore Tá vendo? Raramente, pessoal Acho que nunca mais Eu vou encontrar outra planta dessa Tá muito linda Olha isso Echeveria cetosa cristata Olha essa formação Já cresceu bem, pessoal Então fica o registro aí Dessa coisa maravilhosa Meu xodó Agora temos essa daqui Que é a nossa Sinocrácella desenroluca Acho que é isso que fala, pessoal Olha que coisa linda que tá Essa planta aqui Você consegue ela geralmente Uma cabecinha assim, ó Raramente Você encontra ela Desse tamanho aqui, ó Então isso daqui foi um achado Por isso que eu coloquei nessa panelinha Olha que bonito que ficou Panelinha de barro Sinocrácella, pessoal Coisa mais linda, olha Ela é um pouco verde essa planta Como aqui ela tá no sol Tá na parte de cima Da nossa prateleira Então ela fica com essa cor Bem alaranjada Bem estressada Muito linda Agora tem esse cacto aqui Adquirido recentemente Olha só quantas florzinhas, gente Esse aqui eu vou ficar Devendo o nome pra vocês Mas eu trago no próximo vídeo Prometo Olha essa coroa Tem um monte pra abrir aqui Todos os dias Muitas flores, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas plantas que estão No nosso jardim Que também São únicas aqui, tá Essa daqui, ó É a Graptoveria Albert Bines Olha só, gente Que sensacional Todas as plantas que eu mostrei Pra vocês até agora São cultivadas no sol, tá, pessoal Olha que coisa linda Essa planta Já tá grande já O tamanho dela Muito linda, pessoal Então fica aí Graptoveria Albert Bines Agora eu tô com esse Eônio aqui Faz pouco tempo Que a gente adquiriu também Eu só tenho esse É o Eônio Arborium Depois tem mais um nome, pessoal Vou ficar devendo pra vocês Como eu disse Mas eu vou falar mais uma vez Eu vou trazer um vídeo Identificando suculentas Aí eu vou identificar Todas essas plantas Certinho pra vocês Com luzidez Na tela, tá Mas eu tô registrando Pra vocês verem Que coisa maravilhosa Olha Pra quem não sabe Esse tipo de planta aqui Essa espécie É o Eônio Eles gostam do frio, tá Então essa é a melhor época Para adubação Replante Enfim Registrado Agora temos essa aqui, ó Novidade na coleção também Mostrei ela recentemente No outro vídeo Linda demais, pessoal Olha Sua floração Que beleza Essa é a Pacveria Powered Puff Linda demais, pessoal Agora tem essa daqui Também Que eu adoro Não encontro com tanta facilidade É Graptophitum Supreme Dá muitas mudas Muitas ramificações Excelente Por multiplicação Por folhas Sensacional Meus amigos Agora Olha isso aqui Gente Espécie Única também Que eu tenho aqui Na nossa coleção Olha esse vaso Essa É a Equeveria White Prince É como se fosse A Equeveria Black Prince Mas branca White Prince Olha que coisa linda Já tá grande também Olha a minha mão perto Eu já tive Uma outra Dela pequenininha Mas não resistiu Tive dificuldades No cultivo Agora essa daqui Tá perfeita Gente Bastante sol também Já aproveitando Do lado aqui Eu tenho essa Havoides Só que ela não é Uma Havoides comum Ela é variegata Olha as folhas de baixo Tá vendo aí Amarelas Então ela É uma variegata Eu acho que é isso pessoal Mostrei algumas Belezinhas que nós temos aqui De coleção Tem mais algumas outras Que eu vou trazer Num próximo vídeo Pra não ficar tão longo Tá bom Então ó Esse vídeo aqui Tá sendo gravado No domingo Eu desejo Um excelente dia Pra vocês É Gostaria de fazer Um pedido Antes de terminar Se você ainda não é inscrito Por favor Se inscreva aí pessoal Nunca conheço Que a gente pede Se inscreva Chame um amigo Pra vir pro canal Uma amiga Deixa o like Tá bom Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau